Quero pedir por favor podem tomar assento em nome de Jesus, quero expressar minha alegria, meu contentamento por poder estar aqui, por poder fazer parte desta escola bíblica fraternal de obreiros, é um privilégio agradecer ao nosso presidente que nos proporcionou esta grande bênção de poder fazer parte de mais uma escola bíblica aqui na nossa casa matriz em Perus, meus irmãos, que alegria ver como Deus continua fazendo grandes coisas em nosso meio, hoje eu meditava sobre a homenagem honrosa que foi feita ao nosso presidente, 22 anos, pastoriano como presidente do nosso ministério e eu peguei a minha credencial para ver quando foi que eu fui consagrado ao pastorado e hoje no dia 11 de fevereiro, completo 11 anos consagrado por este ministério, até aqui nos ajudou o Senhor, meus irmãos, a avó da minha esposa aceitou a Jesus, através dela a minha sogra que hoje está aqui, nos acompanha, já tem mais de 20 anos trabalhando no círculo de oração, a minha esposa que vamos cumprir este mês 24 anos comendo sal juntos e hoje tive alegria de que a minha filha Ana Clara aos 15 anos de cidade fosse apresentada como jovem obreira da casa do Senhor, aleluia, uma geração atrás de outra, o Senhor está e continua sendo fiel, glória a Deus por isso, quero com a permissão dos nossos pastores mandar um saludo a los hermanos en Venezuela que nos escuchan, que Dios les bendiga, ustedes son queridos, amados, en el nombre del Señor, pronto estaremos ahí para seguir haciendo la obra de Dios, amén. Meus irmãos, a nossa proposta para esta tarde está na nossa, no nosso livro, na nossa revista excelência, abra comigo na página de número 47, página 47, a nossa lição é a de número 4, capítulo 4, meus irmãos creio que vocês têm acompanhado um pouco do que Deus está fazendo na Venezuela, sei que tem outros companheiros aqui, de outros campos internacionais, mas Deus tem sido bondoso para conosco na Venezuela, estamos na construção de um grande templo, e para isso irmãos, Deus tem usado o nosso presidente, todo o departamento de missões para abençoar a Venezuela, nesta mesma época, no ano passado, não tínhamos piso, não tínhamos teto, a igreja não estava rebocada ainda, mas se você chegar hoje lá, todas estas coisas já foram finalizadas para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. A obra está avançando, os departamentos todos funcionando, trabalho social muito forte na Venezuela, tínhamos feito 400 alimentações para participar também do Natal Sem Fome, pastor, nosso pastor Elias Cardoso, entrou em contato perguntando qual era a nossa meta, e ampliamos o projeto, Conamp nos enviou uma oferta abençoada, e fechamos Natal Sem Fome, com mil refeições, para a honra e a glória do nome de Jesus, aleluia, quantos estão contentes por estas grandes bênçãos? Amém. Você já abriu a sua revista, amém? Abra também por favor agora, o texto sagrado no livro, segundo escreveu São Lucas, quero ler somente um versículo com os irmãos, capítulo 8, livro de São Lucas, capítulo 8 e o versículo de número 1, capítulo 8 verso 1, diz assim a palavra do Senhor, e aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os doze iam com ele, amém? Glória a Deus. Então preste atenção agora, na sua revista, estaremos percorrendo algumas partes principais do nosso material, que já de antemão, parabenizo a todos os escritores e mestres do nosso ministério. Nós começamos aqui nesta introdução, dizendo sobre o perfil da igreja do primeiro século. A igreja do primeiro século, ela em relação a igreja do presente século, ela apresenta diferenças, desafios e muitas descobertas significativas. Nós vamos ver várias mudanças, para as quais a igreja teve que passar. A igreja atual, deve atentar e estar preparada para esta evolução, que vai havendo na cultura, que vai havendo nos meios de comunicação, na tecnologia. Se você e eu olharmos para alguns anos atrás, você vai ver como a igreja passou por atualizações. Eu me lembro em que em nossas igrejas, nós não tínhamos o costume de ter os vídeo-vi, os projetores. E hoje, para a honra e glória do nome de Jesus, nós temos estas pantalhas gigantes, mostrando para nós, sendo transmitido para os quatro cantos do mundo, o que está acontecendo aqui em Perus. Eu lembro que eu não participei da época em que os pastores usavam o seu chapéuzinho. Eu gostaria de ter participado dessa época, acho muito chique, estes obreiros que andam com o seu chapéu. Mas eu participei ainda da gravata da época do crochê, da gravata da ponta quadrada, da gravata que era larga e depois da gravata que era estreita. Ou seja, foi havendo durante o tempo, durante os anos, muitas mudanças. Muitas coisas que no começo a igreja proibia, hoje fazem parte da vida normal de cada crente. E isso são, aleluia, bons e maus costumes que vão sendo alterados. Mas o pecado continua sendo pecado e seguirá sendo pecado. E a igreja seguirá pregando em contra do pecado, para a honra e a glória do mundo, do nome de Jesus. Aleluia. Então, os costumes eles vão mudando. Eles vão passando por transformações. O nosso escritor colocou aqui o desafio da população mundial. Nós atingimos mais de 8 bilhões de pessoas na face da terra. Ele colocou aqui a estimativa, o censo de 2023, que fala de 8 bilhões, 73 milhões e 84 mil e 460 habitantes na face da terra. Glória seja dado ao nome de Jesus. Com o aumento das pessoas, da população, o aumento demográfico. Eu também creio que também diante desse desafio, Deus não parou o ciclo de salvar as pessoas. Em meio a esses 8 milhões, tem muitas pessoas que entregaram a sua vida para Jesus. E estão no meio desta multidão, em todo o planeta terra, anunciando que Jesus é o Senhor. Aleluia. Você, aleluia, faz parte destes 8 bilhões de pessoas. Deus te escolheu. Deus te chamou. E te colocou aqui neste ministério. Aqui neste dia, nesta tarde. Aleluia. Você faz parte do povo que anuncia, aleluia, que Jesus, aleluia, morreu na cruz do Calvário por nós. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus. Por causa disso, eu tenho certeza que a nossa tarefa, a nossa missão, de ir e pregar, e fazer discípulos, e batizar, e curar, e libertar. Continuará acontecendo, você é agente de Deus, nesta terra, onde estão os agentes de Deus, nesta terra. Levante a tua mão, e glorifique o nome de Jesus. Com esse crescimento irmãos, o nosso tema é missões urbanas, desafios e alternativas. Com esse crescimento, a maior ocupação das massas, vieram para os centros urbanos. Eu, por exemplo, sou filho de cearense, sou filho de mineiro. Essa mistura dá algo bom irmãos, para a misericórdia de Deus. Tem cearense aqui nesta tarde? Tem mineiro? Que Deus abençoe os mineiros, os cearense, de todas as regiões que estamos aqui. Então irmãos, muitos dos nossos familiares, antepassados, deixaram o interior, e vieram para os centros urbanos. Muitas vezes, por causa das necessidades, em estes lugares. Muitos, muitos, aleluia, vieram para procurar a prosperar. Assim sendo, os desafios são grandes. As metrópoles, os lugares cresceram, aleluia. Mas o que eu me alegro, é que em meio a estas grandes metrópoles. Aonde estes centros urbanos, estão lotados de pessoas. Irmãos, a quantidade de estrangeiros, que chega no nosso país, é imensa. Paz Tatiana, eu e minha família, passamos agora pela fronteira Venezuela e Brasil. E vimos irmãos, as carpas ali, as tendas do exército. Recebendo diariamente, centenas de pessoas da Venezuela, que estão entrando para o Brasil. Alguns estão entrando para o Brasil, e estão ficando no Brasil. Outros passam pelo Brasil, e vão para outros países. Mas existe, aleluia, uma ocupação muito grande, nos centros urbanos. Mas o que eu me alegro, é que a igreja está embrenhada nestes centros urbanos. Fazendo a diferença, aleluia. Pregando a palavra, e demonstrando o poder de Deus. Lá na tua igreja, lá no teu bairro. Você é o agente de Deus, fazendo a diferença, aleluia. Naquele lugar, e por isso eu te digo, agente de Deus, nesta tarde. Deixa Deus te usar. Glória ao nome de Jesus. Quando nós falamos de missões. Eu conheci algumas agências missionárias. Que faziam planos, projetos. Algumas igrejas pagavam, durante meses, um projeto missionário. Para alguém que tinha uma chamada. E esse obreiro, este missionário. Ia para um outro lugar. Ou para um outro país. E lá, pregava. Evangelizava, fazia trabalhos sociais. Desenvolvia ali, todo um trabalho. Para a pregação do Evangelho. Muitos tinham várias conversões. Muitas pessoas se entregavam ali ao Senhor Jesus. Mas, quando terminava aquele tempo. Quando terminava aquela jornada. Quando terminava aquele período. Eles voltavam para as suas terras natais. Mas, irmãos. A visão do nosso ministério. É parecida com a visão que disse o apóstolo Paulo. Que por onde ele ia. Ia fundando e colocando dirigentes. Fundando e instituindo presbíteros. Fundando e colocando os pastores. Irmãos. A nossa missão. É ganhar as almas. E arrebanhar as almas. Não deixar elas. Como. Assim como uma presa fácil. Para o inimigo. Por isso estamos ali na Venezuela. E em outros países. Aleluia. Pregando. E arrebanhando. Aleluia. As ovelhas do nosso Senhor. E Salvador Jesus Cristo. Nestes centros urbanos. Como eu falei. Muitos estão buscando melhores condições. Buscando prosperar. Melhores oportunidades. Facilidades. Sendo assim. Que se torna extremamente competitivo. Que se torna extremamente competitivo. Hoje. Para que uma pessoa possa se sair bem. Pelo menos em São Paulo. E nas grandes cidades do nosso país. Precisa ter formação. Precisa ter preparo. E não só isso. As pessoas dos centros urbanos. Do que é a nossa missão urbana. Eles têm acesso. A muitas coisas. Não só informação. A muitas facilidades. Este dia. Estes dias. Eu estou resolvendo algumas coisas. Alguns documentos. Indo. De várias partes. Da nossa cidade de São Paulo. E eu pego o trem. E um lugar. Aqui em Pirituba. E vou para o centro. Do centro. Eu vou para o outro lado. De São Paulo. Tudo está conectado. Tudo é rápido. Tudo tem muita facilidade. E com essas facilidades. Com todas as coisas. Que as pessoas têm acesso. Também os crentes. Dos centros urbanos. Se tornaram também. Muito exigentes. Hoje. Nós vemos pessoas. Que eles fazem. Sua preferência. A se a igreja. Como aqui. O que sucedeu no nosso ministério. Não é climatizada. Não tem um lugar confortável. Não tem um lugar. Para atender a criança. Para atender o jovem. Ah, essa igreja. Está. Não está boa para mim. As pessoas. Dos centros urbanos. Estão mais exigentes. Buscando. Uma congregar. Numa igreja. Em que elas se sintam confortável. Não tem nenhum problema. Estar em uma igreja. Que exista algum conforto. Mas que a verdade do evangelho. Mas que a palavra pregada. Possa desconfortar o seu coração. Aleluia. Apontando o pecado. Apontando a mentira. Apontando tudo aquilo. Que a palavra de Deus condena. E falando sobre isso meus irmãos. Eu tive a oportunidade de estar ali. Trabalhando no nosso campo do Paraguai. E conheci também Porto Iguaçu. Ali na Argentina. E uma das nossas igrejas ali. Que nós visitamos. Era uma igreja de uma comunidade indígena. E Tatiana e eu chegamos ali. E a igreja era de lona. De plástico. Desse negro. Eu não sei como chama aqui. Lona preta essa. Feita de paus. E coberta de lona. Pelos lados e por cima. Pastor Claudelino Barua está aqui. Ele pode confirmar. Ele que nos recebeu ali. Mas irmãos. Quando você colocava o pé. Lá no caminho. Que era uma trilha. Que dava para a igreja. Você já escutava os crentes. Vamos orar. Aleluia. E conforme você ia se acercando. Aquela congregação. Muito pequena. O grupo daqui. Das missionárias. É maior do que a igreja de lá. Você já começava a sentir. A presença de Deus. Pastor Antônio esteve lá. Glória a Deus. Irmãos lá. Irmãos. Eram os banquinhos pequenininhos. Eu pensei. Quando eu cheguei. Isso aqui é a igreja de criança. Os banquinhos eram pequenininhos. Baixinhos. Mas eu cheguei ali. Eu vi os irmãos. Com o seu terno. Com a sua gravatinha. De joelho na terra. E falando com Jesus. E um clima espiritual. Uma presença de Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. E aí. Tem gente que ainda chega. Numa catedral. Numa igreja como essa. E ainda tem coragem de dizer. Que alguma coisa está ruim. Agradeça a Deus. Pela igreja que Deus te deu. Nós estamos bem. Estamos de maravilha. Queria que você pudesse se ajoelhar naquela terra. Colocar a tua calça ali. Sujar ali naquele barro. Mas ali Deus curava. Ali Deus salvava. Ali pessoas foram libertas. Para a honra e a glória do nome de Jesus. Que Deus te dê a oportunidade de visitar lugares como este. Mateus 9,35 e 36 vai nos dizer. E percorria Jesus. E percorria Jesus todas as cidades. E aldeias. Ensinando nas sinagogas deles. E pregando o evangelho do reino. E curando todas as enfermidades. E moléstias entre o povo. E vendo a multidão. Teve grande compaixão deles. Porque andavam desgarrados e errantes. Como ovelhas que não tem pastor. Uma coisa maravilhosa irmãos. É que Deus alcança. Minorias. Isso está aí na nossa revista. E multidões. Ele alcança bairros. Ruas, cidades. Lugares ermos. Buscando a salvar religiosos. Publicanos. E pecadores. Na cidade. Você vai ver aí. Esse é o ponto. 4.1 Jesus. Por onde andou? Andou fazendo o bem. Curando. Libertando. Fazendo a diferença. E nesse tempo irmãos. Que Deus permitiu. Estamos na Venezuela. Chegamos ali. Desde o ano de 2007. Deus tem nos dado. Muitas estratégias. Tem aberto. Nossa visão. E nós. Já fundamos. Algumas igrejas. Naquele lugar. E meus irmãos. Jesus andava. Por vários lugares. Lugares remotos. Lugares difíceis. Pregava para a multidão. E pregava para uma pessoa. Sozinha também. E muitas das vezes. Irmãos. Nós fundamos igrejas. Em lugares remotos. E esse é um conselho para os nossos queridos pastores que aqui estão. E os futuros obreiros. Igrejas fundadas em lugares remotos. Tendem a limitar o seu público. Eu falei aos irmãos. Que lugares urbanos. Esses centros. Eles são mais exigentes. Então fundamos uma igreja lá no final de um bairro. De uma invasão. Construímos o templo. Aí evangeliza. Convida os vizinhos. Os mais próximos. Os que estão um pouco mais alejados. E alguns dizem. Mas lá no final. É muito longe. Eu não posso entrar lá com o meu carro. A rua é ruim. É de terra. Não dá. Vai arranhar meu carro. Pastor. Não dá para atender aquela obra lá. Porque de noite. É perigoso. Mas quando nós irmãos. E essa é uma visão. Uma estratégia missionária. É fundar igrejas em lugares mais cêntricos. Em lugares onde o acesso é mais comum. Geralmente. A igreja fundada em lugares cêntricos. Ela atinge. As classes. Pobres. Os ricos. O estudado. O indouto. O que tem carro. O que não tem carro. Porque aquele que vive lá na ponta. Tem que vir para a cidade. Para comprar alimento. Para ir ao médico. Para poder fazer qualquer coisa. Então a igreja está cêntrica. E Jesus irmãos. Ia de ponta a ponta. Aleluia. Pregando. E fazendo a obra de Deus. O que precisamos. O que precisamos. É sempre ter uma mensagem bíblica. Que alcance a todas as classes. Que o estudado entenda. Que o indouto entenda. Aleluia. A exceção foi. O nosso querido João Batista. A Bíblia disse que a igreja de João Batista. Era no deserto. Irmãos. Estamos aqui é uma grande bênção. Mas você já pensou. Pastorear uma igreja no deserto. Já passou. Já pôs pela tua cabeça. Pastorear uma igreja. Num lugar como esse. Que João Batista pastoreou. Mas a Bíblia diz. Em Mateus 3. 5 e 6. Então ia ter com ele. Jerusalém. E toda a Judeia. E toda a província adjacente ao Jordão. E eram batizados. No Rio Jordão. Confessando. Os seus pecados. João Batista estava no deserto. João Batista tinha uma mensagem dura. Mas o povo esvaziava a cidade circunvizinha. Para ouvir João Batista pregar a palavra do Senhor. Aleluia. O que importa. É que você tenha uma mensagem bíblica. Que confronte o pecado. E traga. Aleluia. Um espaço. Para aquele que se arrepende. O glória seja dada ao nome de Jesus. Aqui na nossa revista. No ponto 4.1. Fala sobre os discípulos. E as missões urbanas. O interessante. É que os discípulos aprenderam com o Mestre Jesus. E eles foram na mesma pegada do Mestre. Eles foram aprendendo. Não só na teoria. Mas na prática. Coisa boa é quando aprendemos na prática. Coisa boa é quando alguém fala. Vem comigo. Faz assim. Faz dessa maneira. E vai dar tudo certo. Saíam. E faziam a obra. E depois vinham. E contavam. Para o Mestre. Meus irmãos. Hoje você vê o trabalho da Venezuela. Você vê nós. Divulgando. Mas teve uma época que eu não pensava assim. Eu falava assim. Se os nossos irmãos quiserem. Saber do trabalho da Venezuela. Isso eu pensava assim comigo. Que venha alguém aqui. Veja. E leve o relatório para lá. E muitas vezes o nosso pastor. Não sabia o que estava acontecendo. Eu pensava comigo. Mas se eu ficar mostrando foto. Se eu ficar mostrando o que está acontecendo. Alguém pode pensar. Que a gente quer se amostrar. Aqui na obra missionária. Mas irmãos. Preste atenção. Você que é missionário. Você que é candidato. A missão. Você que tem uma obra. Lá na outra ponta. Do outro lado. Como é que nós. Ou seja. Os que ficam aqui. Vão saber. Do que Deus está fazendo lá. Se você não abrir a tua boca. E contar as maravilhas. De Jesus. Teve batizado. Teve batizado. Teve batizado. Tire uma foto. E mande aqui para o ministério. E diga glória a Deus. Mais um grupo se batizou. Jesus salvou. Jesus batizou com o Espírito Santo. Jesus operou milagre. Não feche a tua boca. Use o seu telefone. E mostre o que Jesus está fazendo. Aleluia. Porque obreiro. Tem muita gente que não vai lá. Mas está aqui orando por você. Aleluia. Nosso pastor Joinville. Era quem nos dava o atendimento missionário. Naquela época. E uma das coisas que eu quero aqui registrar nesta tarde. Todas as vezes que falávamos com o nosso pastor. Ele dizia assim. A Tatiana é testemunha. Pastor Rodrigo e missionária Tatiana. Quero que vocês saibam. Que existe uma multidão de irmãos. Que estão orando por vocês. Aleluia. E eu quero dizer. Amada igreja de Perus. E todos que me ouvem. É a vossa oração que tem sustentado a obra missionária na Venezuela. E nestes países. Não cesse de orar. Continue clamando. Porque Deus está fazendo o milagre. Deus está salvando. Deus está renovando. Glória seja dada ao nome de Jesus. O nosso texto aí também vai dizer da igreja primitiva e missões urbanas. O autor da nossa lição vai dizer que. 14 nações. 9 ilhas. 95 cidades. Mais da metade delas. O evangelho chegou. Através da igreja primitiva. Meus irmãos. Se aquela igreja que não tinha carro. Que não tinha trem. Que não tinha metrô. Que não tinha internet. Que não tinha rádio. Nem televisão. Fez o que fez. O que é que você e eu podemos fazer. Nos dias de hoje. Aleluia. Você dá um glória aqui. Lá do outro lado do mundo. Está ouvindo você pregar. Você anunciar. Aleluia. Nós temos uma potência nas nossas mãos. É pregar o evangelho. E a Bíblia diz. Que o grande sinal. Para que Jesus busque a sua igreja. É. E o evangelho do reino. Será pregado em toda a terra. Então. Virá o fim. Aleluia. Eu pergunto a igreja nesta tarde. Será que podemos? Será que vamos conseguir? Será que vamos alcançar? Aleluia. Tem muita gente que fala do avanço. Maligno. Que fala como o diabo está ganhando o terreno. Mas Apocalipse diz. E dá o resultado. Aleluia. Que no final. Aleluia. Veremos uma grande multidão. Vestida de branco. Aleluia. Diante do Cordeiro. Eu quero dizer para vocês. Nesta tarde. Ade, perus e mundo. A vitória final. Arrabantio. Arramaná. É de Cristo Jesus. A vitória final. É da palavra de Deus. A vitória final. É do nosso Senhor. E Salvador. Jesus Cristo. Só quem está alegre. Por esta grande vitória. Levante a tua mão. E glorifique ao Senhor. Meus irmãos. O foco da igreja primitiva. Era. As praças. As praças. Lugares públicos. Igrejas. Sinagogas. E também. Os lares. Se reuniam nas casas. Culto no lar. Quem é que gosta de culto no lar? Que coisa abençoada. É o culto no lar. Pastor Rodrigo. Como é que começa uma igreja? É no lar. Você chega lá para fazer oração. Aí Jesus trabalha. Conforta. Alegra. Cura. Restaura. Aquela casa diz. Dá para vir outro dia? Aí você fala. Claro que dá. E faz outro culto. Mas você que é inteligente. Diz para aquela dona da casa. Minha irmã. Só que convida teu vizinho. Aí ela convida. Aí começa um culto ali. Outro acolá. E daqui a pouco. Irmãos. A casa está cheia. Jesus está curando. Tem testemunho. Começou a igreja. Aleluia. Eu falei com o pastor. Da missão Cairos. Quantos conhecem a missão Cairos? Estava novinho. No ministério. Eu falei. Pastor. O senhor já andou por tantos lugares. Pastor veterano. Falei. Qual é a melhor estratégia? Pastor. Para fazer a obra missionária. E ele me deu uma palavra. Que eu nunca mais esqueci. Ele falou. A estratégia. Das assembleias de Deus. E eu falei. Qual é a estratégia. Das assembleias de Deus? Ele falou. Rodrigo. Não é chegar. Na melhor lugar da cidade. Alugar um templo grandíssimo. Sem ter ninguém. E começar a tocar ali. O zino. Não, não, não. Não é assim que começa não. Essa não é a estratégia não. É nas casas. Assembleia de Deus trabalha nos lares. O trabalho missionário começa com as famílias. Aquela casa cresceu. Daqueles que estão ali. Se busca uma outra casa maior. Daquela casa busca uma garagem. Daquela garagem. Busca um salão. Aí encheu aquele salão. Já tem gente que oferta. Já tem obreiro. Já tem gente que de cima. Sai daquele salão pastor. Aí aluga um salão maior. Conforme Deus vai dando o crescimento. Vai agrandando o templo. E eu falei. Essa é a estratégia pastor. E meu irmão. Talvez você está tentando. Começar de cima para baixo. E Deus está falando contigo nesta tarde. Começa de baixo para cima. Pastor. Mas eu quero pregar. É para a multidão. Eu quero que você saiba que eu. Estou aqui hoje. É pela infinita misericórdia do Senhor. Começa lá na casa. Começa dando fruto lá. Tem gente que diz assim. Estou às ordens pastor. Quando você fala para onde é. Ele já começa a colocar uma dificuldade. Pastor. Tem um problema. Agora você. Você coloca ele numa grande igreja. Num setor. Numa regional. É de Deus. Meu pastor. A igreja começava nos lares. Mas irmãos. Culto no lar. É uma estratégia poderosa. Mas a estratégia. É da casa. Para o templo. Não é do templo. Para a casa não. Como fizeram algumas igrejas. Por aí. Estava indo bem. A obra estava marchando. Aí falaram. Vamos pegar a igreja. Vamos dividir em grupos. E vocês agora. Vão reunir nas casas. Aquela igreja. Aquela igreja. Se tornaram células. E dessas células. Se tornaram os pastores. E desses pastores. Se tornaram os rebeldes. Dividiram a igreja. Quer fazer culto no lar. Faça culto no lar. Mas depois que o lar. Esteja edificado. E salvo. Traz para a igreja. Traz para a igreja. Traz para a casa de Deus. Aleluia. A casa. É uma estratégia. Quem está me entendendo aqui. Dá glória a Deus. Nesta tarde. Ah, mas eu congrego lá em casa. Irmão. Na tua casa. Você faz o culto doméstico. Você ora. Você canta. Mas para congregar aqui na igreja. Quantos aceitam esta palavra? Diga glória a Deus. Dividiram a igreja. Em célula. E aí agora tinha mais cacique do que índio. Diga misericórdia. Como diz nosso pastor. Página 48 4.2 Os desafios de uma missão urbana. Ele vai dizer aí irmãos. O nosso escritor. Que o grande desafio. O primeiro dele. Que ele vai apresentar aí. É encontrar a pessoa certa. Esta não é a grande dificuldade. Dos pastores que aqui estão. Do nosso ministério. Encontrar a pessoa certa. Não é o desafio das missionárias. Encontrar a líder certa. Porque colocar a pessoa. Que Deus não quer. O preço a pagar é muito alto. O escritor disse assim. Que o grande desafio. É encontrar a pessoa certa. E isso aqui falou ao meu coração. Nesta escola bíblica. Pastores serão transferidos. Outros assumirão o posto. A regional, o setor, a congregação. São decisões difíceis. Sim ou não. Mas todo pastor que tem temor a Deus. Ele não quer errar. Quando ele troca o obreiro. Ele está almejando. Orando. Pedindo. Que a partir de agora. Seja igual. Ou melhor do que era. Que haja crescimento. Que haja. Aleluia. Desenvoltura daquela obra. E homens de Deus. Como Aleluia Samuel. Também se equivocam. Eu já me equivoquei. Já consagrei quem eu não deveria consagrar. Já batizei quem eu não deveria batizar. Uma mocinha da nossa igreja. Ela estava na igreja. Cantava já ensaiava. Vamos batizar. Está na hora. Ai pastor espera. Ai vamos batizar. E nunca queria batizar. Eu dei um aperto. Num sacoalhão nela. Irmã. Você tem que batizar. Pastor Joel batizei. A moça. Poucos dias ela estava desviada. Irmãos. Que possamos batizar quem nasceu de novo. Que possamos batizar quem tem Jesus no coração. Aleluia. Que possamos batizar quem realmente. Decidiu morrer por mundo. E nascer para Cristo. Aleluia. Mas eu preciso mostrar no meu relatório. Que tem tantos batizados. Não irmão. Não pare. Não se prenda a isso. Que sejam salvos. Convertidos. Lavados. E remidos. No sangue do cordeiro. Aleluia. Quantos. Creem que é assim? Deus irmãos. Deus irmãos. Tem os seus escolhidos. Para trabalhos específicos. A escolha da pessoa certa. Muitas das vezes Deus levanta. Com ministérios específicos. Para que ele vá. Outros ficam. Mas o galardão. Não é só para o que vai. É para o que fica. E para o que vai. É para o que ora. E para aquele que vai. É para que oferta. E para aquele que vai também. Aleluia. Coisa linda. É quando. O livro de Atos. Capítulo 13. E o versículo de número 2. E servindo eles ao Senhor. E jejuando. Disse o Espírito Santo. Apartai-me a Barnabé e a Saulo. Para a obra que os tenho. Chamado. Eu ainda creio que Deus. É quem levanta os seus obreiros. O bom é que o Espírito. Continua falando no nosso meio. Aleluia. Ele é quem dirige. Você crê que por aí a fora. Nós não recebemos propostas. Maus conselhos. Recebe. Mas uma vez. Eu contestando. Um desses obreiros. De outro ministério. Eu disse a ele. Fique tranquilo. O mesmo Deus. Que usou o meu pastor. Para me colocar aqui na Venezuela. Vai usar ele. Para me tirar daqui. Quando Deus usou o teu pastor. Para te dar posse lá. Você não se alegrou. Você não diz. Deus purinho na terra. No dia que Deus usar o mesmo pastor. Seja você submisso. E diga pastor. Aqui estou. Para onde tenho que ir. O que tenho que fazer. Aleluia. Sabe porquê? Igreja e obreiro. Deus ainda é. Quem levanta. Deus ainda é. Quem chama. Deus ainda é. Quem ele escolhe. Pastor. Mas eu estou no lugar. Que ninguém vê. E quem te disse. Que você precisa. Está sendo visto. Pelo homem. Basta. Que os olhos. Alá. Andará. Do todo poderoso. Esteja te vendo. Davi. De trás da malhada. Te vi. Te escolhi. E te chamei para ser rei. Eu quero confortar o teu coração. O obreiro que me escuta aqui nesta tarde. Deus está vendo a tua fidelidade. Deus está vendo o teu trabalho. Só continua sendo fiel. Deus não se esqueceu de ti. Quantos querem diga glória a Deus. Aleluia. O ponto número 2. Do capítulo 4.2. Vai dizer. Que o desafio. É conscientizar. Toda a igreja. Para o engajamento no trabalho urbano. Irmãos como é difícil. Quando só uma parte da igreja. Está envolvida. A líder do ciclo de oração. Orando. Pedindo a Deus. Só uma parte do grupo. Faz caso. Obedece. Marca o horário. Para reunião. Os obreiros não chegam no horário. Marca o culto. No outro dia. Todos tem uma desculpa. Por que não pode estar no culto. Na Venezuela. Criaram o nome para isso. É diligência. Meu irmão. Onde é que o senhor estava? Pastor. Estava em uma diligência. Aí você não pode perguntar mais nada. É uma diligência. Que diligência? Pastor. Uma diligência. Estou em uma diligência. Meus irmãos. Coisa boa é quando uma igreja está envolvida. Coisa boa é quando o grupo está unido. Coisa boa é quando os obreiros estão no mesmo pensamento. Coisa boa é quando estamos em um grupo submisso. Que teme ao senhor. Olha. Conscientizar a igreja no engajamento. De quem é a responsabilidade de pregar. É do pastor aí. É do evangelista aí. É do missionário. É ele que tem que fazer essa obra. Eu quero dizer para você crente que está aqui nesta tarde. Todo crente é um ganhador de almas em potencial. Se eu perguntar para você. Quantas almas você já ganhou para Jesus? Vai ter gente aqui que vai ficar envergonhado. Mas se perguntar quantos você já ajudou a colocar para fora? Aí ele consegue contar. Tem irmão que em vez de atrair, ele repele. É como um baigão. Espantando as plagas, como diz lá na Venezuela. Aonde você chega, parece que o povo se afasta. Chegou o problema. Chegou o zanzão. Chegou aquela que é duro. Chegou aquele que não tem amor. Chegou o fofoqueiro. Meus irmãos, conscientizar a igreja. Está engajada. Está unida. Em um só pensamento. Em um só amor. O nosso escritor colocou aqui. Que o trabalho não é só do evangelista. Do pastor. Do missionário. Precisamos ter sincronia. A criança traz criança. A criança traz criança. O adolescente traz adolescente. O jovem traz o jovem. As irmãs traem outras irmãs. Os homens, outros homens. E assim os grupos vão crescendo. Eu vi algo diferente na Venezuela. Em relação aos cargos ministeriais. Estou terminando, pastores. Aqui, muitas das vezes. O cargo de evangelista. Está cumprindo uma hierarquia. Respeito. Mas o evangelista não evangeliza. Ele não participa de nenhuma atividade para ganhar almas. É evangelista, mas não carrega um folheto. Todo trabalho de evangelismo, ele nunca está. Eu teria vergonha de ser chamado evangelista. Se eu nunca ganhei uma alma para Jesus. O evangelista nos países da América Latina é diferente. Ele só se envolve nos trabalhos evangelísticos. E no apoio do seu pastor. Ele é quem faz as cruzadas. Faz os cultos na rua. Faz os cultos nos lares. É pastor, vamos fazer uma atividade. Vamos trazer os em converso. O evangelista navega profundo no evangelismo. Pastor, o senhor não está entendendo. Meu chamado é pastoral. Eu estou passando pelo evangelista, é só uma fase. Quem era Timóteo? Era pastor ou era evangelista? Era pastor. Mas olha o conselho do seu pai na fé. Mas tu ser sóbio em tudo. Sofre as aflições. Faz a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Você vai ser pastor. Você vai ser pastor, quando chegar lá. Deus vai falar para você. Faz o trabalho do evangelista. Aleluia. Quem sabe, vão te dar posse numa grande igreja. Cheia de gente. Mas quem sabe, vão colocar você para começar do zero. E se você não aprendeu a evangelizar. Vai passar apertado. Evangelista. Ser sóbrio. Faz o trabalho de um evangelista. Aleluia. Desafios da missão urbana. Meus irmãos. Eu termino com este último ponto da nossa revista. O desafio de apresentar a Jesus com simplicidade. Com simplicidade. Quando você prega, o povo está te entendendo? Você consegue chegar ao nível do indouto, do necessitado? Meus irmãos, nós temos todo tipo de problema no meio da igreja. E o obreiro tem que estar preparado para chegar a todos estes níveis. Vai falar aí na nossa revista. Problemas de instabilidade, irritabilidade, ansiedade. Mas nós temos a palavra que cura todos estes males. Você tem o remédio. Você tem a palavra da verdade. Aleluia. E o texto da nossa revista, neste capítulo termina, dizendo, use as mídias sociais, como uma estratégia. Como é que você está usando as suas mídias sociais? Olha o que diz Paulo. 1 Coríntios 9, 22. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, por todos os meios. Chegar a salvar alguns. Meus irmãos, cada dia, as mudanças continuarão a acontecer. Mas eu creio que continuará se cumprindo o que diz Atos 2, 47. E todos os dias, acrescentava o Senhor à sua igreja, aqueles que tinham de se salvar. No meio destes grandes desafios. Seja a boca de Deus nesta terra. Deixa Deus te usar. Você tem uma missão a cumprir. Não feche os olhos. Sem ser usado nas mãos de Deus. Escola Bíblica Fraternal de Obreiros. Que Deus vos abençoe. Continue orando por nós. Meu muito obrigado. Amém. A de Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. A de Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. A de Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Amém.